Bem vindos ao canal Ask Lecter Se é a primeira vez eu agradeço sua inscrição E se já acompanha eu agradeço aí Os comentários, os compartilhamentos e os likes Playlist de eletrônica digital Vídeo 39 desta playlist Como eram produzidas as memórias ROM Só um recado aí pessoal Eu estou também fazendo a playlist de Que eu chamei de lógica Está ligada aí a matéria Fundamentos matemáticos para a computação Então se você estiver fazendo essa matéria É interessante você dar uma olhada lá também Vamos lá Bom, teoria A ROM, Read Only Memory Permite a gravação de dados uma única vez pelo fabricante Não sendo possível apagar ou editar nenhuma informação Somente acessar a mesma leitura É isso mesmo Ela vinha de fábrica já programada A programação era feita de máscara Através de máscaras E ela também podia ser chamada de Mask ROM Mask ROM Essa aqui eu já conseguia programar Só que uma única vez Como? Aqui dentro Ela tinha componentes e alguns componentes eram fusíveis Ela vinha de fábrica com todos os fusíveis funcionando O estado lógico deles então era 1 Você tinha como colocar aqui uma determinada tensão e derreter o fusível Se você fizesse isso O estado lógico desse fusível derretido A gente chamava de Melt Derreteu Derretido é zero Só que você programava uma única vez A próxima é EPROM Ela vem esse E aqui na frente Porque é Erasable Eu poderia apagar Como que eu gravava Bom Um exemplo está aqui Eu colocava Digamos que ela funcionasse com 5 volts aqui de entrada Para gravar Eu usava a voltagem de 16 a 21 volts Bem superior a 5 volts Gravaria o dado Para apagar Eu teria que colocar ultravioleta aqui nessa janelinha Isso aqui é feito de cristal Cristal de quartos né E aí apagava Uma desvantagem Uma curiosidade Que demorava pra caramba pra apagar É EEPROM O E ao quadrado PROM Essa Eu não coloquei aqui o desenho dela A foto Mas ela é apagada É... Eletricamente Primeiro o E vem de eletricamente Como o Lecter? O impulso Lembra que sempre superior É o valor De tensão Para ele funcionar Dava um pulso Gravava Para apagar Eu dava o mesmo pulso Digamos em módulo Valor né Por exemplo 20 volts Só que com a polaridade invertida Aí eu apagava E a flash né Só para constar A flash é não volátil Ela é portátil Você Você pode acessar Rapidamente São os nossos pendrives É um exemplo Até um Um exemplo Se você for para os Estados Unidos E pedir um pendrive Na loja Provavelmente não vão entender Lá eles chamam de flash drive Então é mais lógico Bom Sobre a produção de memórias ROM Programadas por máscara Nos anos 80 É incorreto afirmar Cuidado que ele quer algo incorreto De baixo para cima Eram caras de serem produzidas Compensando apenas em larga escala Isso é verdade O produtor pequeno não fazia Foram largamente utilizadas no passado Pessoal vocês me desculpem a voz aí Estou falhando bem já na voz Realmente Largamente utilizadas no passado O processo de gravação Era bastante preciso Sim Bastante preciso A utilização de máscara Você tinha pouco problema aí E o processo de gravação Podia ser realizado A qualquer momento Não Ele vem de fábrica gravada Então essa aqui é incorreta Eu agradeço Agradeço aí os comentários E agradeço Agradeço tudo que o pessoal Está aí feito aí Estou ficando bem feliz aí Com o canal Eu faço porque gosto Um abraço pessoal Um abraço de Lector Até a próxima Boa prova